galera nesse vídeo aqui eu vou trazer 5 hábitos que me fizeram milionário, não são hábitos que eu aprendi, não são coisas que eu aprendi na vida não, eu nasci com isso, e eu não vi mindset em ninguém pra trazer pra vocês não, anotei e vou trazer coisas que estão comigo desde que eu nasci e que vocês podem ter também e pode transformar a sua vida completamente, fique comigo nesse vídeo até o final Fiz uma coisa, você já teve um bloqueio assim, bloqueio criativo na hora de fazer um post, uma postagem qualquer, você sabia que tem um jeito de você ter os melhores conteúdos para sua página usando inteligência artificial? QUE FOI QUE VOCÊ DISSE? estou te falando, usando isso os post ideais para você são criados automaticamente com legenda, foto, hashtag e tudo mais, isso existe galera, se liga a ManyContent é a primeira plataforma de automação de conteúdos para as redes sociais do brasil o sistema dela vai desvendar o nicho do seu negócio, vai aprender sozinho tudo sobre o seu público, sobre a sua audiência né, e produzir os conteúdos perfeitos para você e é muito simples de usar, é só entrar, responder um questionário rapidinho, conectar suas redes sociais e pronto, em 24 horas você recebe um mês de conteúdos completos e várias análises e desempenho, tu fala sério né, isso vai ser seu braço direito na geração de conteúdo, então se liga que eu estou deixando aqui na descrição o link da ManyContent é muito mais barato que você imagina, perde tempo não, clica aqui embaixo Fala galera Trunks, Peter aqui, e para esse vídeo eu quero abrir esse vídeo, fazer uma introdução contando um pouquinho da minha vida, como era na infância, não vou demorar muito, não vou alugar vocês, mas para isso aproveitei que meu irmão estava aqui me visitando, falei porra Cris, participa então dessa intro aqui, depois eu começo a falar das minhas, dos meus hábitos aqui, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, me tornaram a pessoa que eu conquistei tudo que eu tenho hoje por causa desses hábitos, então Christian, quer falar alguma coisa? Não né? É, já falei né? Não, calma rapaz, calma Christian, você era nerd desde criança, calma, então é aí que tá, como é que você viu, eu era basicamente o ovelha branca da família né? É, posso falar? Não, não pode, peraí, então deixa eu falar Eu não tô louco, eu não tô louco! Todos os irmãos eram atletas, nós sempre surfamos, lutamos jiu-jitsu, ia pra pra praia, surfar e o PT ficava programando, desde pequeno ele era programador e ele juntava com um amigo dele, que na época, queria inventar a máquina do tempo cara, na época, porra, o que é isso? Tem uns anos atrás, poucos anos atrás, não, 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 vai, continua, aí o cara queria inventar a máquina do tempo e o PT ficava programando o dia inteiro, aí cara, a galera ia pro surf, ia pra praia, ia lutar e o PT ficava o dia inteiro, ele não saia pra fazer esporte, ele não saia pra festas, ele não fazia... era o TK85, ele teve MSX, CP500, teve vários computadores da época lá e era só programação, era basic na época, nem lembro direito Cris, você não precisa falar parte técnica, você não tá aqui pra explicar, dar tutorial da parte técnica, a pergunta é Cris, onde que eu gravava as programações que eu fazia? Você gravava no meu quarto, eu ficava o dia inteiro no meu quarto Sim, mas aonde que eu gravava isso? Ficava num disquete? Como é que era? Ah, você gravava no toca-fita, pequenininho Toca-fita Não toca-fita E demorava pra gravar Ficava gravando, pô, pô, tu fazia o programa o dia inteiro, ficava gravando durante uma hora o negócio, né? Mais aberto Era muito tempo, cara, que gravava e usava o quarto o dia inteiro, ficava o programa... E o que que você fazia lá no quadro de luz, Cris, comigo? Não, porque eu chegava da... do surf, chegava da praia e você... Não tinha o que fazer, botava uma zoada no frente Não, não era isso, eu queria usar o meu quarto, você ficar usando o quarto o dia inteiro programando Então eu queria usar o quarto, queria ver a televisão e tudo que você atrapalhava Nosso quarto era... nós dois dividimos o mesmo quarto Então, tudo que eu fizesse dentro do quarto atrapalhava ele, porque ele ficava o dia inteiro programando Aí eu chegava cansado, queria deitar, vi uma televisão e ele tava lá, ó, ó, ó Aí, pô, o que que eu fazia? Peter, dá licença aí, deixa eu usar o quarto agora aí Peraí, 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 todo dia lá programando, peraí, agora não dá O outro lá, doido pra inventar a máquina do tempo, ó, só gente doida, cara Aí eu chegava lá da praia, pô, vou sacanear esses caras, aí ia lá no quadro de luz e desligava a luz e ficava escondido E perdi a minha programação toda Bom, resumindo, era isso, minha infância inteira de garotinho pra cá foi assim, né, ou seja, foi muito tempo A gente, eu sempre trabalhando, não parava, você imaginou que... ah, você não falou das revistas em quadrinhos, né? Ah, é, e a noite ficava lendo os gibis dele, que ele tinha coleção de revistas em quadrinhos, tinha o Amaro lá gigante, cheio de revistas em quadrinhos O número um de todas as revistas, colecionava... Não, e o engraçado que... Colecionava as revistas de tudo que era Mônica, Super Homem, Uma Aranha, tudo, DC, Marvel, tinha tudo, tudo Você imaginou... Média, Média, tudo Média era sua, coleção no Média era sua, tava te vendendo, né? Mas enfim, aí, bom mercenário, me vendeu a coleção Você imaginou que o computador de revistas em quadrinhos me fariam chegar onde eu cheguei? Não, cara A gente não pensava nisso na época, a gente não pensava, né? Eu queria, na verdade, te arrastar pra algum esporte, te levar pra... Até hoje! Te levar pras festas, pra você curtir a vida, porque você não curtia a vida Eu curto pra caramba, tu não tem noção Agora você tá curtindo, porra Mas eu curti muito mais na infância do que ele, só ficava lá, ó Bom, é isso, só pra vocês terem uma noção de como era a minha infância Christian, muito obrigado, quieta aqui Cadê o dia? Não, que dia não Então agora eu vou passar pra vocês 5 hábitos que me fizeram chegar onde eu cheguei E são hábitos que surgiram em mim, eu não aprendi com as pessoas Tava dentro de mim e eu acho sim que qualquer um de vocês que está me assistindo agora Pode agir dessa forma Pode pelo menos preparar um mindset, é muito voltado pra mindset Muita gente fala que mindset é uma coisa que não é importante Enfim, é muito importante Uns nascem com um jeito de pensar já voltado pra isso, pro sucesso Outros acabam pegando na vida e outros nunca pegam esse tipo de pensamento E acabam trabalhando pra quem tem A verdade é essa Então o primeiro hábito que nasceu comigo, eu acho, posso dizer isso Eu nunca tive medo de perder dinheiro ao arriscar Eu nunca tive medo de arriscar Não importa a situação que eu me coloco Não importa o valor financeiro que eu ganho por mês Minha remuneração Eu nunca tive medo de arriscar Tanto que eu já perdi, já tive história de que eu perdi dinheiro A Andressa está aqui comigo, participou de várias empreitadas minhas Eu vou dizer que a maioria foi com sucesso Mas a gente teve algumas derrotas sim Onde ela mesmo falou Não, não vamos entrar nisso não Mas eu falei Não, vamos sim Mas eu não tinha medo Eu nunca tive medo Se eu tiver que entrar numa coisa agora Que eu pense Caramba, vou ter que gastar muito dinheiro Eu não tenho medo Eu prefiro realmente Eu gosto dessa coisa de arriscar Eu acho que o fato de você arriscar Isso é uma coisa que Geralmente quem faz é rico Concorda? Porque você não consegue ser rico se você não arriscar A riqueza envolve riscos Você gosta de investir em coisas Eu gosto de investir Eu gosto de aceitar móveis desafios E esse é o primeiro hábito que me fez milionário O segundo hábito é Eu nunca tive medo de assumir projetos que eu não dominava Isso pode ser até impactante para muita gente Caramba PT, você vai assumir coisas que você não domina? Você pode fracassar por falta de habilidade? Pois é Por quê? Vamos lá Eu quando comecei, por exemplo, Cifras Meu projeto mais antigo de todos Eu não era um exímio professor de música Mas eu fui lá e fiz E eu nem programava tão bem o idioma que eu fiz O site Simplesmente eu fiz acontecer Eu sempre gosto de fazer as coisas acontecerem Eu sou autodidata Eu sempre fui assim Eu gosto de estudar pra caramba Eu gosto de aprender Tanto que eu lembro até hoje que eu entrei para o emprego Uma entrevista de emprego que eu fui Que eu não sabia o idioma, a linguagem de programação que eu tinha que Que eu tinha que trabalhar na empresa Mas eu não queria perder essa vaga Sabe o que que eu fiz? Era a questão de três dias Três dias Eu tinha que aprender ASP na época Active Server Page E eu não sabia nada Só sabia PHP Eu li um livro chamado ASP em 21 dias Só que eu aprendi a linguagem toda de programação em três dias Eu sabia que eu ia chegar lá Ia ser entrevistado Eles iam fazer um teste comigo Passei na hora E entrei como programador sênior Ou seja Se eu tiver que entrar num projeto por falta de habilidade Eu vou entrar Não é a falta de habilidade que me impede de entrar Por quê? Porque eu vou dominar essa habilidade com o tempo A frequência O uso contínuo O fato de você falar sempre naquele tema que você escolheu Vai te dar autoridade para isso Então por isso que eu não tenho medo Eu já aprendi que eu consigo assumir um projeto A habilidade pode vir depois Terceira habilidade que me fez milionário Eu sempre fui ambicioso, tá? Mas não entenda ambição como ganância Eu sempre fui contra isso, tá? Você não precisa atropelar ninguém Para você conquistar o que você quer Só que eu acho a falta de ambição num homem Num ser humano Muito ruim A pessoa simplesmente fica estagnada Se contenta com o que ela tem Eu sempre quis mais Mas não somente material, sabe? Quando eu falo querer mais Eu sempre quis mais conhecimento Eu sempre quis mais trabalho Eu sempre quis mais conquistas Isso está dentro de mim E olha, está dentro de mim Desde criança Não sei se o Cris pode confirmar essa aqui Desde pequeno eu sou assim Eu gosto de ter as coisas Eu não me contento Eu me lembro que eu perguntava pro meu pai Pai, por que você só tem um negócio? E isso eu com 5 anos de idade Eu perguntava Pai, por que você só tem uma corretora de seguros? Você não expande o seu negócio? Meu pai olhava assim pra mim Hoje eu vejo Hoje eu analisando aquela criança de 5 anos Eu já vejo aquela criança como uma criança ambiciosa Mas não gananciosa, ok? Quarto hábito que me fez milionário Eu nunca me acomodei Quando eu entro num projeto Eu continuo esse projeto Eu vou embora Aliás, eu deixo com que As coisas que eu inicio Todos os projetos que eu começo Eu deixo com que isso me motive Isso é uma das coisas que me faz acordar Todo dia de manhã com vontade de acordar E a paiva que era pra outro, né? Você abria pra outro Abrir pra outros projetos, sim Eu deixo com que isso me motive muito Eu sempre acordo de manhã Pensando naquilo que eu fiz no dia anterior Isso me motiva muito a levantar Eu nunca me acomodo Nunca Logicamente a gente tem aquelas pausas Aqueles períodos que a gente Caramba Tô meio cansado, meio preguiçoso Mas minha mente tá sempre lá Trabalhando no projeto que eu tô querendo fazer Que eu tô querendo que aconteça Aliás, esse é o quinto hábito, né? Minha mente nunca para E a Andresa vai confirmar isso com certeza Ela acha até que eu tenho hiperatividade, né? Que eu sou hiperativo Porque às vezes as pessoas estão falando comigo Você vai parar um dia Você vai parar, vai conversar comigo E eu vou estar assim pra você Ahn, ahn, só que eu não tô prestando sonho em você Minha mente tá em outro local Provavelmente tá num trabalho meu Eu sou muito assim O que é um defeito também, né? Porque eu às vezes não presto atenção numa pessoa Mas eu tô sempre trabalhando Se eu tô deitado Às vezes, pra vocês terem noção Eu... eu... Acabo de ler uma revista em quadrinho E deu sono Eu fecho meu olho e começo a trabalhar E olha, vou falar pra vocês que eu já fiz Muita rotina de programação com olho fechado Eu já fiz muito projeto novo acontecer Eu também Música, já fiz música Acordei com a música na cabeça Eu já fiz muito projeto, muito vídeo no iNerd Dormindo Pensando, né? Logicamente não dormindo no sono beta, tá? Alfa, sei lá como é que é isso Mas dormindo aquele pré-sono, né? Que você começa a pensar Eu tô sempre trabalhando Não importa se eu tô acordado ou tô deitado Minha mente não para E tipo, eu posso dizer pra vocês que eu gosto muito de ser assim Porque muitas coisas na minha vida aconteceram com eu parado Simplesmente pensando E tem o sexto também Você é muito proativo Você sai fazendo tudo Bom, esse ficou de bônus da Andresa, né? Eu sou uma pessoa proativa mesmo Eu gosto de sempre tá fazendo umas coisas Ajudando os outros Se tem alguém na minha equipe com dificuldade eu vou lá Vamos fazer junto Eu dou ideia pra essa pessoa Eu faço com que a pessoa crie novos mecanismos pra trabalho Novos, sabe? Novos meios pra criar coisas pro trabalho dele Então eu acho que realmente nesse ponto eu sou bem proativo E tudo isso que eu falei pra vocês, pessoal São hábitos São hábitos Não são coisas que eu aprendi São hábitos que realmente eu nasci com isso Posso falar pra vocês que eu sempre fui assim Sempre Desde criancinha Então eu acho que foi por causa disso Que eu falei pra vocês Que eu conquistei tudo que eu conquistei até hoje Que eu consegui atingir os meus objetivos Eu espero que todos esses hábitos Que eu falei pra vocês Vocês trabalhem o mindset Vocês Façam acontecer Porque isso funciona Ok? Eu tô falando por mim Eu não vi isso em lugar nenhum Eu não vi mindset em ninguém pra trazer aqui pra vocês Eu anotei aqui os meus Então tenta trabalhar isso em vocês também, ok? Acredita no potencial de vocês Acredita no que as pessoas falam pra vocês que pode acontecer Porque isso muda a vida de muita gente Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esquece Se inscreve nesse canal Que aqui a gente tá sempre junto Pra agregar novas informações E eu não vou descansar até você ficar rico Valeu, galera